Fala galera, meu nome é Gabriel Henrique e seja bem-vindo a mais um vídeo do Hervor Technology E hoje pessoal, eu irei ensinar como você pode estar colocando papel de parede nos seus vídeos do YouTube E é bem simples, você vai precisar apenas da Google Play Store para baixar o aplicativo Para você poder fazer esta opção Galera, eu vou vir aqui na Play Store do meu celular E vou pesquisar pelo YouTube Studio Eu vou botar aqui apenas YouTube que eu tenho certeza que vai aparecer Mas dá no mesmo, você coloca YouTube ou YouTube Studio Essa é a terceira opção aqui, ele apareceu E você instala ele Eu no meu caso já instalei Bom, depois de instalado você clica em abrir E espera carregar o programa E aqui pessoal, ele é o estúdio do seu canal Você faz o login na sua conta Que você tem no YouTube E aqui ele vai mostrar todos os seus vídeos Como vocês podem ver aqui eu tenho alguns vídeos aqui Que é do canal Eu vou clicar nesse primeiro aqui Que foi o mais recente E aqui vocês estão vendo aqui em cima Que tem a opção de Esse lapisinho aqui Você clica no lápis Ele vai estar carregando E aqui tem várias opções Você pode mudar a descrição Mudar o título E também tem a opção de Editar miniatura Quando você clica nessa opção Você escolhe qualquer imagem Que esteja no seu aparelho Para botar como papel de parede aí Eu não vou botar Porque Óbvio já está ali com a imagem Mas vocês podem vir aqui nas imagens E procurar a imagem que você quiser Mas Eu já botei em todos os meus vídeos Então galera Espero que tenha ajudado vocês Não esqueça de já ir se inscrevendo no canal Compartilhar esse vídeo Dando o seu like E deixando o seu feedback Valeu galera Até a próxima Falou